Os olhos de serra morena Estão enamorados da lua Amores da lua cheia Espalham calor pelas ruas Desafiando a gosto A se adançar longe daqui No posto do meu cavalo Cinco dão de ás e noites Pra enxergar enfim Um rancho de fogo aceso Como os seus desejos Serão vividos só pra mim Namorando estrelas que enxerguem Nos olhos de serra morena Me entreguei ao seu coração O seu encanto deixei meu canto falar Estrada de flores de noção Amores que nascem no peito Como se a natureza seu jeito Pegasse com seus beijos Nossos sonhos Nossos desejos Namorando estrelas que enxerguem Nos olhos de serra morena Me entreguei aos abraços Dos seus braços No seu encanto deixei meu canto falar Estrada de flores Estrada de flores Se a natureza seu jeito Pegasse com seus beijos Nossos sonhos Nos olhos de serra morena Estão enamorados Pelo amor Amém